A CIDADE NO BRASIL Sinto uma força estranha, invadindo o coração Você foge de mim, não me deixa explicar Na verdade você me ama, e tem medo de me amarra Eu fico parado no tempo, tentando entender O que sim tem uma força estranha, ou é você? O amor que eu tenho me leva à alucinação Apesar que você já foi minha, em outra geração Será que sim, ou não? Será que sim, ou não? Quando eu vejo você, não me sinto os pés no chão Sinto uma força estranha, invadindo o coração Você foge de mim, não me deixa explicar Na verdade você me ama, e tem medo de me amarra Eu fico parado no tempo, tentando entender O que sim tem uma força estranha, ou é você? O amor que eu tenho me leva à alucinação Apesar que você já foi minha, em outra geração Será que sim, ou não? Será que sim, ou não? Será que sim, ou não? Será que sim, ou não?